O que é o programa Dialogando o Mac? Olá, este é o programa Dialogando o Mac, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde já, nós agradecemos muito a sua audiência. E hoje nós estamos juntos aqui para tratar de um assunto muito importante, o assunto sobre segurança. E para falar sobre esse tema, nós temos hoje conosco aqui o Coronel Orlando Taveiros, que é o gestor responsável pela segurança aqui em nosso campus. Coronel, seja muito bem-vindo em nosso programa. Agradeço, Reverendo de Udásio, pela oportunidade, estamos à disposição. E se pudermos, assim, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, já nos sentimos bem satisfeitos. Perfeito. E, Coronel, a primeira pergunta que eu tenho, talvez até mais para conceituar, o que é segurança e qual é a diferença entre segurança e sensação de segurança? Ok, uma pergunta muito interessante, Reverendo. Porque segurança nada mais é do que um sentimento. Segurança nos remota à questão da proteção. Desde os idos dos homens das cavernas, eles já viviam nas cavernas. Por quê? Porque existia a necessidade de proteção contra as intempéries, chuvas, o sol, ou mesmo grupos rivais, ou até mesmo outros animais. Então, esse quesito, essa palavra segurança, ela nos traz essa sensação, essa ambiência no ambiente onde nós vivemos, para que a gente possa, em sociedade, poder usufruir ou, melhor, se utilizar daquele momento e criar, e crescer, e desenvolver. Muito bom. E a preocupação com a segurança, penso eu, que é uma preocupação geral. É uma preocupação, praticamente, de toda a nossa sociedade. E, por isso, não deveria ser diferente dentro de uma escola, dentro de um ambiente universitário. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente, como que nós podemos identificar se uma escola ou um ambiente universitário realmente é seguro? Essa é uma pergunta que ela remota toda uma necessidade de algumas explicações. Como nós dissemos, segurança é um sentimento. A sensação de segurança se faz necessária em qualquer ambiente. Um ambiente escolar, ou dentro da nossa casa, ou na rua. Dentro de uma escola, como a nossa, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, se faz necessário também para que todos aqueles atores que se identificam aqui dentro, corpo docente, corpo discente, ou os colaboradores, ou frequentadores, se sintam protegidos para melhor desenvolver as suas ações. De que forma a gente consegue esse tipo de atividade, ou de que forma nós conseguimos manter ou apresentar uma segurança adequada nessa ambiência? Existem alguns fatores que precisam ser avaliados. Dentro desse quesito, nós temos o que se considera segurança primária, secundária e terciária. A segurança primária é aquele básico que até mesmo uma cidade ou um município tem que fazer. Limpeza, iluminação, organização, aquela sensação de que você está em um ambiente tranquilo. A segurança secundária é aquela que o Estado normalmente dá e que também nós aplicamos aqui. Que nada mais é do que agir proativamente para que não aconteça uma desconformidade naquele ambiente. em, acontecendo, que se tome providências reativas também. E a segurança terciária, que é o poder judiciário que cuida. Quando acontece o ilícito ou aquela situação de emergência, aquela pessoa, aquela situação, ela é registrada e levada às barras da justiça para que ela possa ser devidamente avaliada e reinserido posteriormente a pessoa que cometeu esse ilícito ou que foi julgada ou culpada por aquela ação nesse momento para dentro da sociedade como um todo. Dentro do campus, a mesma coisa. Numa situação de desconformidade, esses fatores são registrados, encaminhados para a corredoria disciplinar do alunado, para poder ser avaliado e dentro daquilo que é o regramento das possíveis sanções ou não, ser aplicadas e retomada a normalidade naquele ambiente. Coronel, muitos dos nossos alunos que estão nos assistindo hoje e que têm, de fato, essa preocupação quando eles entram, passam, ultrapassam as catracas da nossa universidade, eles ficam se perguntando, será que esse ambiente em que eu estou agora é um ambiente realmente seguro? E você está à frente da segurança da nossa universidade há muitos anos. Então, tem aí uma larga experiência. Como que o nosso aluno pode identificar se a nossa universidade é realmente segura para eles? Hoje eu posso afirmar isso em razão da própria estatística que nós temos de registros. De alguma forma, nos anos de 2010, 2011, o número de ocorrências porta para dentro no Mackenzie eram muito elevados, eram em torno de 54 a 58 ocorrências por mês. 50 e? 54 a 58 ocorrências por mês. Por mês? Nós dizemos furtos, brigas, roubos, coisas que realmente chamavam a atenção. Com a implantação de políticas apropriadas de segurança para a área escolar, essas ocorrências caíram em 2014, 2015, para 14 ocorrências o ano todo. Nossa! Nós tínhamos 54 meses, caiu para 14 o ano todo. Claro que hoje essa estatística acaba sendo muito flexível. Tem para mais, tem para menos, mas esse tipo de atitude, esse tipo de controle, ele nos traz a sensação de segurança para o grupo maior que se utiliza do espaço. É evidente, se eu tiver meu celular furtado aqui dentro, eu não vou me sentir seguro. Mas a grande maioria, os 40 mil alunos e colaboradores que passam por dentro do Mackenzie, certamente podem, sim, se sentir seguros. Nós estamos na sexta maior metrópole do planeta. Aqui nós temos problemas de ordem social, que não invariavelmente se transformam em problemas de ordem policial. problemas de saúde pública, como as drogas, por exemplo, que acabam levando ao cometimento, principalmente no entorno da universidade, de ações que a gente avalia, que se faz necessário a ação, não só da segurança Mackenzie, como também do poder público. Ok. E essa é a questão que muitos dos nossos alunos, eles não têm a mínima ideia de que eles estão dentro desse ambiente seguro. No próximo bloco, a gente vai para o intervalo, e no próximo bloco eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito de quais são os principais problemas que nós encontramos dentro de um ambiente universitário. não necessariamente a nossa universidade, em razão até da segurança que hoje temos, esses problemas quase que não aparecem. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso no próximo bloco que teremos. Nós vamos por um rápido intervalo e espero você aqui de volta. Estudar é uma forma de ampliar horizontes, e no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui sempre você encontra educação de qualidade. Da educação infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site e saiba mais. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Nós estamos hoje aqui com o Coronel Taveiros, tratando desse assunto extremamente relevante, importante para os nossos alunos no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nós terminamos o bloco anterior deixando aqui uma pergunta para o Coronel Taveiros em suspenso. Quais são, Coronel, os principais problemas que nós enfrentamos hoje em questão de segurança nas escolas? E se quiser mencionar talvez um ou outro exemplo da nossa universidade, fique à vontade. Reverendo, nós trabalhamos muito com a questão das estatísticas. Então, nós procuramos sempre buscar informações de outras escolas, outras universidades, para poder também alinhar ou avaliar aquilo que nós temos aqui dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também do colégio. Os principais pontos que nós percebemos são sempre as questões de furtos. Furtos de celulares, furto de carteiras. Isso, há tempos atrás, era mais incisiva essa ação. Hoje, com o sistema que nós adotamos em termos de segurança, com câmeras, com controles de acesso, isso diminui muito. Por quê? Existe uma máxima que fala que a ocasião faz o ladrão. E essa máxima não é de toda verdadeira. A ocasião revela o ladrão. Ele tem falha de caráter, por isso que ele comete esse tipo de ilícito. Então, nós temos que avaliar alguns aspectos ou algumas situações para que a gente possa agir preventivamente e não deixar que isso aconteça. Um exemplo que eu posso dar no nosso próprio campus era uma situação onde furtos de mochilas dentro das quadras descobertas. Percebemos que os alunos, quando iam praticar esportes, colocavam as suas mochilas, uma em cima das outras, e ali praticavam esportes. Só que as mochilas todas iguais. Escritas Mackenzie, com a mesma característica, e aquele cidadão que tem falha de caráter trazia uma mochila semelhante e cheia de jornal. E colocava lá. Quando ia embora, escolhia uma das mochilas e sempre algum objeto, alguma coisa importante ele ia encontrar ali dentro. Então, esse tipo de ação, com as informações, porque o caminho da prevenção é informação, com a informação dos alunos, nós passamos a monitorar pelo sistema de CFTV qualquer tipo de desconformidade ou ação que pudesse causar um desconforto, uma possibilidade de furto naquele local. E com isso, acabou. Não temos mais essa situação, porque o nosso agente de segurança, passando-se, fazendo o presente, acabou mitigando esse tipo de atividade ilícita. E, nesse sentido, Coronel, os nossos alunos, eles podem, então, sentir um pouco mais de segurança, sabendo que o Mackenzie está cuidando deles quando eles estão das catracas para dentro do nosso ambiente universitário. Eles podem se sentir um pouco mais seguros. Agora, para ficar mais claro para a gente e para os nossos alunos e também para os pais dos nossos alunos que estão nos assistindo, existem hoje algum tipo de política de segurança que o Mackenzie está seguindo? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. A questão das normativas que são adotadas aqui dentro do Mackenzie são dois os pontos principais, primordiais, que é pronta resposta e visibilidade. Por que pronta resposta? Nesse universo de 40 mil pessoas que entram e circulam aqui pelo campus, não são números, são pessoas. E, dentro da nossa confessionalidade, a gente busca tratar o ser humano dentro da forma e do jeito que ele merece, como ser humano, como uma pessoa que tem vontades e que tem desejos. Então, alguém que, porventura, sofra um tipo de furto ou mesmo roubo, ela vai ser cuidada, ela vai ser amparada. Isso é importante que se destaque. Com relação à visibilidade, é outro aspecto também, eu preciso fazer uma avaliação, uma explanação melhor. Por que acontece normalmente o ilícito? Por uma questão de oportunidade, risco e lucro. O cidadão tem aquela falha de caráter que eu disse, ele vê a oportunidade de roubar ou de furtar, ele avalia o lucro que ele vai ter com aquela situação ilícita no cometimento dela e, ao mesmo tempo, ele avalia o risco de ser pego ou não. Se tiver esses três fatores, ele vai cometer o ilícito porque ele tem a oportunidade, risco e lucro. É um trinômio aqui que, se tiver junto, mais a falha de caráter vai acontecer. Como se combate isso dentro da nossa política de segurança? A questão da visibilidade. Na medida em que eu coloco um agente de segurança postado em pontos estratégicos, eu amplio essa visibilidade do ambiente para que, se ele tiver a vontade de cometer esse ilícito, ele vai perceber que existe um segurança e a intenção é demovê-lo disso. E vai inibir bastante. Hoje nós temos uma circulação de 40 mil alunos, pessoas no nosso campus? Nós temos estatisticamente os acessos pelas catracas, eles nos dão números. O nosso pico máximo no campus de Genópolis, São Paulo, foram de 135 mil pessoas em um dia, em 24 horas. Em um dia. E tem algum horário que é mais... Sempre nos horários de entrada e saída de aluno, é um ponto mais preocupante, porque, ao invés de se utilizarem das carteirinhas dos tias para poder acessar, muitos não trazem. Então, tem que se identificar na portaria. Isso causa um tumulto maior ou uma demora maior no acesso. E toda vez que você tem acúmulo de pessoas na entrada, é uma questão de oportunidade de pessoas com falha de caráter e cometer ilícitos. Coronel, então, assim, de maneira breve, quem é o responsável pela segurança em uma escola? Ótima pergunta, Reverendo. Existe uma situação que todo mundo fala. A segurança falhou. Segurança é uma obrigação de todos. Não só do departamento, não só da nossa área de gestão. A nossa área de gestão atua para mitigar, para impedir que isso aconteça. Mas todos nós somos responsáveis pela nossa própria segurança. Que nem eu disse, o caminho da prevenção é informação. Então, se faz necessário trazer informações para que a gente possa agir preventivamente, não deixar que isso aconteça. Não é detendo um cidadão no cometimento de um furto ou de um roubo, que ele vai deixar de ser, de cometer isso. Ele vai ser barrado naquele momento, naquela situação. Só que a nossa intenção é demonstrar que no nosso ambiente nós temos pessoas que estão de olho e, com isso, evitar e quebrar aquele trinômio da oportunidade, risco e lucro que eu mencionei anteriormente. Excelente. Eu penso que os alunos que nos assistem e os pais desses alunos estão se sentindo mais seguros e confiantes naquilo que a nossa universidade tem feito em benefício dos nossos alunos. Muito obrigado. Excelente. Nós vamos para mais um intervalo e esperamos você aqui no próximo bloco onde continuaremos conversando com o Coronel Taveiros. Até daqui a pouco. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos porque o conhecimento não tem fronteiras. Olá, estamos de volta com o programa Dialogando Mack. E hoje estamos aqui entrevistando o Coronel Taveiro sobre o assunto segurança. Coronel, como o nosso aluno ele pode colaborar com a segurança dele? Reverendo, a nossa ideia é a seguinte, segurança, como nós dissemos, não é só o departamento que faz, é um dever de todos nós. O aluno, na medida que ele tem informações ou mesmo suspeitas sobre alguma atitude ilícita que vá acontecer ou que já aconteceu, nós o orientamos a procurar qualquer agente de segurança no campus, ele é facilmente identificado pelos seus trajes, pela sua identificação, ou mesmo a gerência de segurança no prédio 35, trazendo essas informações para que a gente possa avaliar. Na realidade, de repente, não são nem informações, são informes, são aqueles detalhes que podem se caracterizar em informações. O caminho da prevenção é a informação. Tendo essa informação, nós vamos checar, avaliar e nos antecipar uma possível situação de desconformidade no campus ou mesmo no entorno dele. Eu ia te perguntar, mas talvez a pergunta já tenha sido feita de alguma maneira. Como que o aluno deve agir quando ele se encontra numa situação que oferece algum tipo de risco, seja dentro do campus ou no entorno? E também gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da segurança no entorno do Mackenzie. Ok. O primeiro conselho que nós damos, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil também fala, é nunca reagir se tiver numa situação de risco. Primeiro pessoas, depois coisas. Esse é o lema. Então, a vida humana, ela é primordial. Evidentemente, nós temos algumas situações que chegam ao nosso conhecimento, principalmente no entorno do Mackenzie. Por exemplo? Estamos na área central de São Paulo. Nós temos ações de meliantes que causam muito transtorno com roubos se utilizando de bicicletas, principalmente aqui na Rua da Consolação. Então, eles passam, as pessoas estão desatentas e, de repente, tem o seu celular ou seu notebook ou sua bolsa roubada. Porque é mediante violência, por isso que é roubo, não é furo. Isso tem sido muito comum no entorno. Sem dúvida. Nós temos contatos e parcerias com a Polícia Militar, principalmente, onde existe um aplicativo da Polícia Militar chamado Infocrim, que nos dá a estatística nas regiões, na rua, nos entornos de qualquer tipo de local sobre os principais delitos. Nós fizemos uma consulta e verificamos que no ponto de ônibus em frente ao Mackenzie na Rua da Consolação, o número de furtos de celulares com esse tipo de atividade, que é utilizando bicicleta, era muito comum. Com a ação ou com essa informação, nós passamos a adotar algumas medidas, como, por exemplo, nós temos dois seguranças externos que fazem um entorno. Naqueles principais horários de pico, eles se posicionam ali no ponto de ônibus e se fazem presentes, mostrando que ali tem segurança. É interessante que buscando novamente a estatística do Infocrim, da Polícia Militar, os índices caíram assim, assustadoramente. E depois nós fomos fazer uma nova pesquisa e percebemos que no ponto de ônibus, em frente ao Tribunal do Trabalho, um pouco mais acima, os índices aumentaram. Isso prova, infelizmente, aquela situação que o crime não acaba, ele migra. O que se faz necessário é a visibilidade, que é o que nós adotamos aqui dentro do campus e também no entorno. Infelizmente, nós sabemos que o Estado não tem condições de colocar um policial militar em cada esquina, isso é uma triste realidade. E o problema social que nós vivemos das drogas, porque normalmente, ou em 98% dos casos, a estatística da Secretaria de Segurança Pública prova que esses furtos ou esses roubos são cometidos para poder alimentar essa questão social que infelizmente é o consumo de drogas. Então, quer dizer que o Mackenzie ele não monitora apenas o dentro do campus, mas nós temos também monitorado o entorno próximo do Mackenzie. Ou seja, hoje a segurança tem condição de avaliar, de observar o que está acontecendo do outro lado da consolação, próximo, não dentro do Mackenzie, mas próximo, nós estamos monitorando isso. Hoje o sistema de segurança que nós possuímos, principalmente na questão tecnológica, ele é muito avançado. Nós temos mais de 300 câmeras dentro do campus e outras também no entorno. Estamos em contato com a Polícia Militar, inclusive para fazer uma parceria com o Projeto Radar, onde câmeras conseguem identificar e ler placas de carro. Se algum carro furtado, roubado, passar pela consolação, a ideia é identificar e sair um alerta diretamente para o poder público, no caso, para a polícia, para poder interceptar e evitar esse tipo de problema aqui no entorno. Mas, de novo, temos realmente muitas câmeras. Ela é mais um dos quesitos na questão de segurança. Nós precisamos ter uma visibilidade boa, quer dizer, a questão da visão. Nós precisamos ter a questão de ouvir e falar. O nosso sistema de rádio também é digitalizado. E precisamos do Tato, que é o nosso homem em campo, que vai trabalhar e vai atuar para agir preventivamente em qualquer tipo de desconformidade, dentro ou no entorno do Mackenzie. Isso é muito bom, porque revela que o Mackenzie, de fato, tem se preocupado e garantido a segurança dos nossos alunos. Você chegou a comentar uma vez comigo a respeito de uma pessoa que estava abordando, alguém do nosso colégio, ou seja, um menor, que estava ali abordando, vendendo um tipo de produto e um dos nossos seguranças o abordou orientando para que ele não fizesse isso. explica um pouquinho sobre esse cuidado que o Mackenzie tem e por que fizeram isso. Nós temos algumas situações, acho que todos os alunos que estão nos assistindo percebem. Nas portarias, muitos vendedores de revistas e vendedores de produtos diversos e pedem o cartão de crédito para olhar o número. Eles não entendem que ali tem uma informação muito importante que pode acontecer, não que vá acontecer, mas que pode acontecer uma duplicidade daquele cartão. E quando nós percebemos que isso está acontecendo, a segurança Mackenzie não pode tomar providências de imediato, mas ela pode acionar de novo o poder público, tanto municipal, no caso desses vendedores, ou mesmo a polícia militar, no caso de uma ação mais delituosa. Nesse caso específico que eu comentei com o senhor, foi em relação a um aluno, um menor de idade que estava com o uniforme, ele foi abordado também para se dar uma revista e aquela conversa que no nosso linguajar, desculpe aqui dizer, o famoso 171, o aluno entrou na conversa, pegou a revista e quando ele abriu a carteira, o cidadão que estava ali pegou o dinheiro da carteira do aluno. Aí se fez necessário a nossa intervenção para que aquele fato fosse resolvido de imediato. Excelente. Bom, nós podemos afirmar que a nossa universidade, os nossos colégios, realmente é um ambiente seguro. Sim, como nós dissemos, a sensação de segurança porta para dentro, ela atinge patamares diferentes de qualquer outro tipo de instituição. Nós somos consultados e visitados por diversas outras universidades e escolas para conhecer, mas graças à tecnologia aplicada ou mesmo às políticas de segurança que esses índices caíram bastante e é só andar pelo campus e perceber que você está em um ambiente de escola, um ambiente ou uma ambiência que te traduz uma tranquilidade para poder exercer aquilo que você veio fazer aqui. Quer estudar, quer conhecer, quer aprender, quer interagir. E o aluno, quando ele entra aqui no nosso campus, ele tem essa segurança e os pais podem ter essa certeza que o seu filho está em uma excelente universidade, em uma boa universidade e além de ter todo esse cuidado que nós, como uma universidade confissional, temos procurado fazer, ou seja, dar segurança para que os alunos entrem e possam ter tranquilidade de ir aqui estudar e fazerem suas pesquisas. Essa é uma preocupação que nós temos com o ser humano e o Coronel Taveiros tem se preocupado com isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua equipe, que tem sido excelente, a gente tem acompanhado, que Deus abençoe cada vez mais vocês. Obrigado pela presença sua e a contribuição grande que você deu ao nosso programa no dia de hoje. Eu que agradeço, reverendo, e ao nosso Deus toda honra e toda glória. Estamos encerrando o nosso Dialogando Mark de hoje e desejar nós queremos agradecer a você pela sua audiência, contando com você no nosso próximo programa. Nós temos aqui o telefone, o endereço da capelania da nossa universidade e você precisando de qualquer outra orientação, sabe que você pode nos procurar, que nós estamos ali para poder te ajudar e te orientar da melhor maneira possível. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo programa. O livro que eu indico é 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. É um livro que apesar da narrativa ser bastante fantasiosa, ele traz a realidade aqui da América do Sul. É um livro bem gostoso de ler e eu indico. Boa leitura. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.